Salmo 119 Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Meus irmãos, como nós podemos ser santos, sermos santos, no mundo perverso? Buscando a Deus de todo o coração. É isso que o salmista fala. O que é buscar a Deus de todo o coração, meu irmão? A primeira coisa que eu queria compartilhar com você é que o coração significa a sede dos nossos pensamentos, da nossa vontade e das nossas emoções. Então, pensamento, vontade e emoções. É isso que o salmista deseja. Buscar a Deus de todo o seu coração. Lembre-se do mandamento maior, né? Amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Com todo o nosso ser, nós devemos buscar a Deus. E é isso que o salmista está falando, né? Que ele buscava a Deus de todo o coração. Há uma intencionalidade e um desejo. Isso expressa pra nós, né? Uma intensidade na busca do salmista. Ele não procurava a Deus em só um momento do dia, só na manhã, só à noite. Mas buscava a Deus em todo momento, que é o que ele fala no salmo 1, não é verdade? Que ele meditava na lei do Senhor dia e noite. Então, meus irmãos, se nós queremos sermos santos no meio de uma geração perversa, nós precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração. E assim nos desviaremos do mal. Ou seja, não nos desviaremos dos seus mandamentos. Agora a minha pergunta pra você, e pergunto pra mim mesmo também, numa alta análise. Será que nós temos buscado a Deus de todo o nosso coração? Meus irmãos, hoje nós temos tantas coisas que nos distraem, que nos afastam de Deus muitas vezes. O entretenimento, né? A televisão, os streams. Mas esse salmo, meus irmãos, ele me lembra que eu preciso buscar a Deus de todo o meu coração. Porque eu amo o meu Deus, eu sei que você ama o seu Deus, o nosso Deus. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Então a maneira de nós buscarmos a Deus com todo o nosso coração fará com que nós conheçamos a Deus dia a dia e mais e mais. Mas, meus irmãos, lembre disso, se você quer ser santo no meio de uma geração perversa, corrompida e má, busque a Deus com todo o seu coração e não se desvie dos seus mandamentos. Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Amém. 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 Amém.